Na manhã de hoje, em Dourados, a Fiemes, a Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul, realizou uma sabatina com os candidatos à Prefeitura da cidade, tá? Cada candidato foi dividido, tá? Foi separado e teve 15 minutos para apresentar as propostas para o setor da indústria, onde eles puderam responder perguntas feitas pelos empresários convidados. Quatro dos sete candidatos à Prefeitura de Dourados, os melhores colocados da última pesquisa, foram convidados para participar da sabatina. O chefe do gabinete da Fiemes, o Robson Belcasali, explicou à produção do Balão Geral a importância desse bate-papo com a indústria. Então será entregue ao candidato um caderno com demandas, um caderno mostrando todos os pontos onde são possíveis de melhora no setor industrial e empresarial, fazendo um raio-x do setor na cidade de Dourados, mostrando algumas dores dos empresários, né? Para que a gente possa evoluir. E o segundo ponto é ouvir o candidato. Como é que ele enxerga o setor industrial? Como é que ele vê a indústria? Como é que ele vê a geração de emprego, a qualificação de mão de obra, a falta de mão de obra no município? Uma vez que Dourados é a segunda maior cidade do estado, nós temos aqui 16 mil trabalhadores na indústria, a gente tem aqui um percentual muito expressivo do PIB industrial no estado do Mato Grosso do Sul, então é muito importante que a gente consiga entender para onde o município está indo e a partir daí tentar colaborar futuramente com o prefeito ou prefeita eleito. Bom pessoal, encontros com a indústria e lembrando que amanhã essa sabatina será aqui em Campo Grande, às 5 da tarde, no prédio da Casa da Indústria, na Afonso Pena, aqui na cidade, tá bom?